Salve, salve galera do canal Top Siluca, diretamente de Itapura, São Paulo, aqui no bar da praia do nosso amigo Albimara, que chegamos a uma grande semifinal em Belda Cidade de Brasilândia versus nosso amigo e fortíssimo jogador aí, esquerdinha, o rei da mataria, saiu o jogo aí, Bel que joga muito aí, não conhecia o Bel, primeira vez aí na estrelinha aí do canal Top Siluca, mas está de parabéns o Bel, jogando super bem. Agradecer também aos parceiros sempre apoiando o canal Top Siluca aí pelo Brasil a fora, nosso amigo Jorge do Cabral Pedras, pensou em pedras aí para piscinas, calçadas, sua construção, é só entrar em contato com nosso amigo Jorge Cabral, na cidade de Rio Verde e Goiás, atendendo toda Rio Verde e região. Também nosso amigo João Paulo dos Bilhares Del Rey, as melhores mesas do Brasil, é Bilhares Del Rey. Faça seu orçamento sem compromisso entre o contato aí com a equipe aí da Bilhares Del Rey, que vai ser muito, muito bem atendido e segue o jogo aqui. O Bel já, a esquerdinha já na mataria, começando a mataria aí, bora, bora. Essa é a primeira ficha, hein? E a esquerdinha já começa matando as bolas, diretamente de Itapura, São Paulo. Bora aproveitar e fazer aquele convite especial, hein, galera? Dias 30 e 31 de agosto, 1º de setembro, estaremos na cidade de Rio Verde e Goiás, o mega evento do nosso amigo Jorge Cabral e do Ratinho, hein? R$ 5.000,00 em premiação garantida e você é nosso convite especial. O canal Taupe Sinuca vai estar por lá, levando as emoções dos jogos, vai ser show de bola, vários e vários desafios e você não pode ficar de fora disso, né? É um grande show, é o segundo torneio do nosso amigo Jorge e do Ratinho. Taupe Sinuca vai estar por lá, levando as emoções dos jogos, vai ser show de bola, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. Vamos lá. É galera, eu estou falando para vocês, o Bell joga bem, está forte aqui da região, olha lá. Olha lá, o Bell já está no ar, se matar ali, faz seu primeiro ponto. Vamos ver, Bell na bola, só rolou. É, aí não teve jeito, 1 a 0 para o Bell. Em cima aí do nosso amigo Esquerdinha, diretamente de Itapura, São Paulo. Agradecer também a presença aqui do nosso amigo Eli Filho, um dos maiores realizadores de eventos aqui da região. O nosso amigo Tutinha também, de Andradinha, presente aqui. Galera de Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba, muitas e muitas cidades da região aqui. Aurilândia, né? Eu sou de Aurilândia também, Brasilândia também está por aqui. Então, realmente é uma grande festa da Sinuca aí, o Canal Top Sinuca, sempre nos melhores eventos. Vamos também agradecer a nossa parceira aí que apoia o Canal Top Sinuca, da Bilhares Del Rey. As melhores mesas do Brasil, é Bilhares Del Rey, hein? Pensou em mesas? Pensou em Bilhares Del Rey? É só entrar em contato aí com o nosso amigo João Paulo e toda a equipe aí. Vai ser muito bem atendido, mas faça seu orçamento sem compromisso. É só entrar em contato com o Canal Top Sinuca, ele vai dar seus valores aí. Você vai escolher a mesa do jeito que você prefere, beleza? É, e começou aqui a segunda ficha aqui. O Bel 1x0, será? O Bel vai tirar o nosso amigo esquerdinha do torneio aí e vai para a grande final. É, e começou aqui a segunda ficha aqui. É, galera, já vai deixando seu like aí, hein? Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Top Sinuca, levando as emoções dos jogos para vocês. Esquerdinha na mataria. É, e ali fora ali o som não para ali, a galera curtindo o som ali. Vamos ver se não vai atrapalhar aí no YouTube aí, mas segue o jogo aqui. Bora prestigiar esse grande evento aqui de Itapura, no bar da praia, nosso amigo Albimar, hein? E por incrível que pareça, nosso amigo Bel aí de Brasilândia já está 1x0 no placar. Esquerdinha correndo atrás do prejuízo aí. Esse Bel, ele é perigoso, galera. Esse Bel é perigoso, mata muito. Jogou super bem com os adversários antes aí. Chega entre os quatro. Com total chance aí de ser campeão, hein? E 1x0 no placar. Se o Bel ganhar aqui, ele vai para a final. Esquerdinha tem que dar os pulos aí. É, o Esquerdinha matando as bolas. Olha lá essa bola aí. Olha lá essa bola, hein? Esquerdinha, se ele matar esse 3 ali no meio, ele ainda vai descolar o Ais. Olha lá, vamos ver. O pessoal está olhando lá, acompanhando. Olha lá. Não conseguiu descolar, mas ele tentou, hein? E agora? Cuidado com esse Bel, que ele é perigoso, Esquerdinha. O que ele é perigoso? O que ele é perigoso? É, o Esquerdinha tem que matar muito. Tem que matar muito, porque quem fez o primeiro ponto foi nosso amigo Bel. Então, o Esquerdinha andando atrás do placar aí. Vamos ver a bola que o Bel vai jogar. Olha lá. O Esquerdinha jogou uma defesa boa. Meu Deus. A Esquerdinha até olhou nele e falou, rapaz, que bola que o Bel jogou agora, hein? Que confiança. Esse Bel mata muito, joga muito, tá de parabéns. Independente se ele ganhar aqui do Esquerdinha ou não, já tá de parabéns, jogando super bem. Esquerdinha vai só descartar ali. Vamos lá, galera. E não esquece, hein? Final do mês de agosto, aí dia 30, 31 e 1º de setembro. Mega evento em Rio Verde e Goiás, hein? Olha lá, o Bel foi pra dentro da bola. É, essa eu não entendi. Eu achei que o Bel ia só encostar. Preferiu sortar o braço. E o Esquerdinha tem tudo aí pra empatar o jogo, hein? Vamos ter emoção aqui, hein? É, dificilmente o Esquerdinha erra uma bola dessa. Galera, quem não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, dê seu like, compartilha, assim você vai estar ajudando o canal Top Snuka. Vamos lá pra batida lá do Esquerdinha. É, aí não teve jeito. Empato, jogo 1 a 1, é o pra cara aqui em Itapura, São Paulo, no Bar da Praia. Cerveja gelada, porções, é só vir aqui no Bar da Praia, que nosso amigo Alpimara não tem nada, hein? Show de bola. AIndiana amazade da Praia, que não é inscrito no Bar da Praia. O real é o que eu vi da sua novasse? A polícia dele só parceira war o concurso de Agardão do Esquerdinha. A polícia do Esquerdinha. A polícia do Esquerdinha. A polícia do Esquerdinha do Esquerdinha. Sazem é tanta Mystica no jarg SE Hicerdinha. A polícia do Esquerdinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, o jogo continua aqui, semifinal, Bel versus Esquerdinha. Nosso amigo Acerola também aqui no salão rasgando jogos. É, agradecer também a presença do nosso amigo Debrito, do Herpídeo de Paranaíba aí. Fazendo aí a jogatina cada vez melhor aqui, rasgando jogos aqui em Itapura, hein? É, e o Esquerdinha aqui tem que jogar firme, hein? O Bel ganhou a primeira, deu uma bobeirinha ali. Eu acho que ele não precisava ter estourado a bola na segunda ali, né? Ele podia ter jogado mais defesa, preferiu tentar um corte. E o Esquerdinha acabou virando o jogo aí e empatando o jogo, na verdade, né? Não virou o jogo, empatou o jogo e agora quem ganhar aqui vai pra final, hein? Agora é... Agora é... É luta! 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 É luta!